Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar essa deliciosa sobremesa de abacate com cacau e morango. Rápido e fácil de fazer. Retire o abacate da casca com uma colher, depois amasse com um garfo, acrescente as gotas de limão, o açúcar mascavo, cacau 100% e vamos misturar tudo. Se você quiser, você pode colocar esses ingredientes também em um processador, mas não tem necessidade, você consegue misturar tranquilamente com um garfo. Você pode experimentar e ver se quer adicionar mais açúcar ou mais cacau, fica a seu gosto. Vamos acrescentar os morangos picadinhos e mexer tudo novamente. Caso você opte em bater no processador, deixe os morangos para depois que você retirar. O que queremos é sentir os pedacinhos do morango na nossa sobremesa. Decoramos com folhinhas de hortelã e com morangos. Essa sobremesa é deliciosa. Prepare e sirva na hora. O ideal é você ter o abacate e os morangos na geladeira. Se você quiser, pode deixar uns 10 a 15 minutinhos na geladeira para resfriar. Não mais do que isso. Deixe aquele like para nos ajudar e se inscreva no canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho